Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como eu acho que o valor do LCLP, o valor de tudo dentro do X-Infinity, solucei, vai voltar a subir depois da atualização que a gente, ai Deus, que a gente tá esperando tanto, né? Eu não vou cortar esses soluços porque é minha marca registrada, enfim, antes de tudo, vamos pra mensagem do nosso patrocinador, e aí a gente começa a falar o porquê das coisas. Galera, o que que vai acontecer no X, que vai fazer o valor das coisas subirem, que vai fazer ter um volume de compra maior, o que que vai acontecer? Bom, a gente já viu aí algumas coisas que vão ter outras peças, né, de cartas, outras cartas, ou seja, a orelhinha, o olho e tudo mais, eles vão ter também, né, algumas cartas possíveis pra eles. E com base nisso, a gente já pode somar aí mais um número imenso de combinações, né, de Xs que a gente pode querer buildar pra fazer dar certo, entendeu? Então aí vai ter um aumento no bridge, certo? Vai ter um aumento em procura de novo meta, consequentemente mais busca em SRP. Mas vai ser só isso? Não, com toda certeza não, e eu vou mostrar aqui pra vocês no site mesmo por que que eu acredito, né, e o que que eu acredito que vai acontecer e que vai voltar, né, vai ter esse potencial tão bom de aumentar o volume de compra. Bom, se vocês olharem aqui, a gente vai ter um, a gente tem todas as cartas que a gente já tem aqui, você pode olhar nos seus Xs mesmo, já vai ter aqui que elas estão no level 1, certo? Hero, level 1, arco, level 1, hair, level 1, todo X seu, todo X seu, se você olhar as peças das cartas dele, você vai ver que essas peças estão no nível 1. Então o que que isso implica? O que que a gente pode levar em consideração? Bom, basicamente eles vão ter formas, que já foi dito, inclusive, né, de upar as pecinhas dos Xs, ou seja, a gente vai ter forma de upar as peças que a gente já sabe quais são, e também formas de upar peças que a gente nem sabe quais serão, que serão, por exemplo, aqui as cartinhas do olho e da orelha. Além disso tudo, a gente também vai ter a evolução das cartas, só que a gente vai ter que essas evoluções das cartas, elas vão ser feitas com o SLP ou então com, qual que é o nome do negócio? Com o SLP ou com outros Xs, né? A gente já tem alguns indícios aí que a gente vai ter um sistema de queimas melhor, de Xs, obviamente, né? E que esse sistema de queimas, ele vai ter como base, ele vai funcionar pra upar as cartas dos Xs. Ou então a gente já pode levar em consideração que eles podem querer colocar a queima tanto de SLP quanto dos Xs aí nesse up de cartas. E obviamente, galera, quando você vai querer competir, né, na arena do Xs mesmo, você vai upar essas cartas. Se você não upar, você provavelmente vai ter como competir ainda assim, mas eu acredito que você, além de upar o nível, você vai poder escolher diferentes possibilidades de combinação aqui das cartas. Vamos supor, arco no nível 1, arco no nível 2, você tem outros dois efeitos adicionais que você vai ter que escolher entre um dos dois pra usar, entendeu? Então vamos supor, isso vai trazer uma margem de combinações também muito, mas muito maior do que a gente já tem atualmente. Então a gente vai ter durante um bom tempo, mas um bom tempo mesmo, uma procura maior pra Xs perfeitos, os Xs sendo bridados cada vez mais pra tentar fazer um X bom aí, e eu acho que isso tudo vai realmente motivar, vai realmente movimentar a economia toda do jogo. E se você aí tá pensando, nossa, mas quem que vai ser doido de colocar mais dinheiro no jogo que tá em baixa, ou nossa, só sonhando que essas pessoas vão querer, gente, tem gente comprando lend até hoje, tem gente aproveitando a liquidação, entre aspas, né, porque as lendas estão muito caras ainda, pra jogar, pra fazer o dinheiro deles, então eles tão fazendo o que? Comprando, tão colocando dinheiro dentro do jogo, ainda que o jogo esteja numa fase ruim dessas, por quê? O X é o pioneiro, o X é o jogo que mais tem confiança, não canso de falar isso pra vocês, não canso de repetir, o X tá numa fase ruim e o X vai voltar porque ele tem a confiança da comunidade. Bom, eu já falei sobre o PVU, inclusive, né, falei sobre o PVU na época, eu falei que ia morrer e todo mundo veio me xingar nos comentários, não todo mundo, né, mas a grande maioria das pessoas, falei que o BFC também ia morrer, as pessoas me xingaram, enfim, aqui eu estou falando pra vocês, gente, eu não falo que o X vai morrer, eu não acredito. Tá, agora, tome em consideração o seu investimento, o seu dinheiro na hora de você decidir fazer alguma coisa, tá? Não tô recomendando, ah, vende sua casa e compre em Xs que vai dar certo, não tô falando nisso, mas eu tô falando que se você quer confiar em um projeto NFT, principalmente pra ser um investimento aí, que você não se importa tanto com dinheiro, o X vai tá na melhor hora de você entrar agora, e eu repito, a melhor hora de entrar no X é agora. Enfim, eu acho que é isso, né, eu acho que é só uma trocadinha de ideia aí pra gente, se você quiser acrescentar algum tipo de informação também, é só mandar uma mensagem aí nos comentários, né, eu sempre leio os comentários, é sempre que possível, é preciso disso, inclusive, de likes, de subir, né, se você se inscrever aí vai ser muito útil pra mim também, se você quiser acompanhar o conteúdo do canal, porque isso ajuda a recomendar o vídeo pra mais pessoas. Sendo assim, papai, amo vocês, fiquem com Deus, até a próxima, e eu fui!